O Rio Madeira é o segundo maior rio da Amazônia. Sua bacia abrange uma área de 1,5 milhões de quilômetros, divididos entre os territórios do Peru, da Bolívia e do Brasil. Ele está ameaçado por grandes projetos de infraestrutura relacionados ao complexo hidroelétrico e hidroviário do Rio Madeira, que estão previstos no plano de aceleração do crescimento PAC. Dentro deste projeto, temos o porto organizado, mais conhecido como Porto Graneleiro. Estamos no porto organizado do estado de Rondônia. Este porto faz parte do sistema da hidrovia do Madeira. Ele é responsável pelo transporte, principalmente da soja e in natura, que vem do Cone Sul do estado e do estado do Mato Grosso. Aqui recebemos em torno de 2 milhões de toneladas de grãos por ano, que é um número insignificante em relação aos demais portos. Daqui dessa região, são levados por balsa até Itacoatiara, no Amazonas, toda a tonelada produzida. De Itacoatiara, segue para o porto de Manaus, Belém e para o resto do mundo. O sistema ainda recebe produtos de importação que vêm para abastecer o estado de Rondônia. Os impactos socioambientais possíveis no Rio Madeira são O avanço do desmatamento, que pode comprometer a ecoregião, identificada como um centro de diversidade e endemismo de espécies de plantas. A extinção e redução da diversidade de peixes. A acumulação de sedimentos e de mercúrios em níveis tóxicos nos reservatórios das barragens. E os impactos sobre as populações ribeirinhas, indígenas e urbanas.